O que essa menininha está dizendo para a mamãe dela? Bom dia, crianças! Bom dia, madame B.B. Hoje, nós temos uma nova aluna entrando na turma. O nome dela é Lote Yama. Olá, pessoal! Olá, Lote! Façam a Lote se sentir bem-vinda. Nós vamos sim! Olá, Lote! Eu sou Peppa Pig. Olá de novo. Estava falando engraçado com a sua mamãe. Eu estava falando em alemão. Você pode falar mais um pouco de alemão? O que quer que eu fale? Fala... Olá, eu sou Lote. Olá, eu sou Lote. Legal! Você sempre fala alemão, Lote? Eu falo mais com a minha mãe. Ela é da Alemanha. Como se fala... Eu gosto de cenouras. Eu gosto de cenouras. E como é que se fala... Por favor, abra a janela. Bitte mach das Fenster auf. Bitte mach das Fenster auf. Isso, é isso mesmo. Olha isso. Madame Gazela. Sim, Pedro. Bitte mach das Fenster auf. É claro. Oh, como a senhora sabia exatamente o que eu estava falando? Porque eu sei falar alemão. Se você aprender idiomas, pode falar com todas as pessoas do mundo todo. Fala alguma coisa, então. Tchau, Bambini. Isso é Olá, crianças em italiano. Legal! Fala outra coisa. Tchau, peniô. Ni ne hao. Isso é Olá, crianças em chinês. Fala outra vez. Hello, children. Isso é Olá, crianças em inglês. A Madame Gazela sabe falar todas as línguas do mundo. Madame Gazela, podemos aprender todas as línguas? É claro. Mas vamos começar hoje com o alemão. E eu acho que a Lott vai ser uma excelente professora. Obrigada, Madame Gazela. A melhor maneira de aprender é brincando. É hora do recreio. Tá legal. Eu vou ensinar alemão. Quem é bom em números? Eu! Olha! Um, dois, três! Em alemão se fala... Eins, zwei, drei. É a sua vez. Eins, zwei, drei. Legal! Como se fala? Olá, eu sou a Peppa Pig. Halo, eu sou a Peppa Pig. Halo, eu sou a Peppa Pig. É hora de voltar para casa. E os papais vieram buscar as crianças. Peppa Pig. Sabeça, ombros, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombros, joelho e pé, joelho e pé. E olhos, ouvidos, boca e nariz. Cops, chuta, criança, criança. Bravo! Papai, eu sei falar alemão. Isso é fantástico, Peppa. Eu conheço algumas palavras em alemão. Uau! O que isso significa? Significa, por favor, encha meu carro de batatas. É por isso que nunca puseram gasolina. Muito engraçado. Mamãe, mamãe. Olá, Lottie. Como foi seu primeiro dia na escolinha? Foi ótimo. Eu fiz muitos novos amigos. Alô, eu sou Peppa Pig. Puxa, você sabe falar alemão? Sim, eu sei. Oh, minha pequena amiga. Você é um jovem jovem. Qual é o seu melhor palavra em alemão? Sim. Peppa adora falar. Todo mundo adora falar. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. E olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé. E aí, eu sei. E aí, eu sei. E aí, eu sei.